Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos desvendar um segredo. Aliás, qual é o segredo da Bettina? Aquela menina de 22 anos que fez fortuna no mercado de ações. Ela que diz que conseguiu 1 milhão e 42 mil reais, partindo de 1.500 reais. Se você acredita ou mais do que isso quer saber como conseguir essa façanha, acompanha aqui com a gente. Os espectadores do YouTube foram surpreendidos com uma incrível história de sucesso. Basicamente dizia o seguinte. Oi, meu nome é Bettina, tenho 22 anos e um patrimônio acumulado de 1 milhão e 42 mil reais. O assunto virou motivo de chacota e se tornou o assunto mais comentado no Twitter. Chegou aos trend topics do Twitter no Brasil. O mais surpreendente é que esta façanha, ou seja, a Bettina se tornou milionária partindo de 1.520 reais investindo no mercado de ações. E isto em apenas 3 anos. Neste vídeo eu explico se isso seria efetivamente possível. Ou será que na prática isto é surreal e a Bettina tem um toque de midas? O ganho entre 1 milhão e 42 mil reais e o valor investido de 1.520 reais corresponde a quase 66 mil por cento de retorno ao longo do período. Só para você ter uma ideia, vamos relembrar de matemática financeira. Olha esta equação. Na prática, isso significa ela obter um retorno de quase 20% ao mês ao longo destes 3 anos. O que eu espero é que ela não esteja obtendo este retorno comercializando produtos ilícitos. Mais do que isso, será que de fato ela obteve este retorno no mercado acionário de uma maneira simples, rápida e seguro? Assim como ela disse? Inicialmente, vamos observar o desempenho do índice Ibovespa. Ele que é o principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3. Observe que ao longo dos últimos 3 anos, o índice Ibovespa apresentou trajetória crescente e variação positiva. No acumulado dos últimos 3 anos, a variação foi de quase 100% do índice Ibovespa. Se traduzirmos esta variação no período para uma variação anual, esta remuneração seria ao redor de 24,60% ao ano. Note esta fórmula que está aparecendo para vocês. Considerando o rendimento anualizado do índice Ibovespa nos últimos 3 anos, a Betina demoraria quase 30 anos para chegar à marca de R$ 1,042,000, partindo justamente dos seus R$ 1.520,000. Vamos imaginar que a Betina acertou ao longo dos últimos 3 anos todos os dias em que o índice Ibovespa subiu. Em outras palavras, que ela não estava investida em ações nos dias em que o índice Ibovespa caiu. Neste cenário, a sua rentabilidade seria quase que de 6.000%, muito inferior ainda ao retorno de mais de 65.000%. Um outro ponto, nós já vimos aqui neste canal o quão difícil é bater o mercado. Lembre-se da nossa teoria, na realidade, a hipótese dos mercados eficientes. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, acompanhe o vídeo que está na descrição. Falamos do índice Ibovespa, mas agora vamos imaginar que ela fez uma aplicação em algo seguro, tal como o CDI. Observe neste gráfico a evolução do CDI mensal. Se ela tivesse investido num título que remunerasse a taxa DI, ela teria tido nos últimos 3 anos um retorno de aproximadamente 30%. Isso é equivalente a um retorno anual de 9,70% ao ano. O que isso significa? Que se ela tivesse investido em títulos que remunerem a taxa DI, ela demoraria quase que 70 anos para obter o capital de 1.042.000 reais, considerando o investimento inicial de 1.520. Agora vamos olhar para um fundo de ações. Segundo dados da Economática, o fundo de ações com maior rentabilidade nos últimos 3 anos foi o Versa Long Beezed, cujo link está aparecendo agora para vocês. O retorno acumulado deste fundo nos últimos 36 meses foi um pouco acima de 1.000% no período. Um retorno, aliás, bem inferior ao retorno da nossa querida jovem Betina. O professor Viriato do Insper, num artigo publicado na Folha de São Paulo, argumenta o seguinte, que se ela tivesse investido todo mês nas 5 ações de maior rentabilidade de um determinado mês, ela poderia ter terminado com um patrimônio de 1.3 milhões de reais. O que isso significa na prática? Que todo mês ela teria que ter acertado as 5 ações de maior valorização na B3, de forma que todo mês ela vendesse a sua carteira e recomprasse com as 5 ações que mais cresceram naquele determinado mês. Ou seja, não poderia ter tido retorno negativo em nenhum mês e acertado o desempenho da carteira das 5 melhores ações todos os meses. Parece um pouco difícil, não? Pessoal, na prática o que eu quis lhes mostrar neste vídeo é que este é um ganho irreal. O caso da Betina nos mostra que algumas empresas tentam de fato nos vender um espírito ou uma ideia de ascensão financeira. Isso acaba deixando muita gente deslumbrada com a ideia de obter lucros mirabolantes na Bolsa de Valores. Este vídeo tem principalmente um cunho educativo, a ideia é que você não caia em promessas mirabolantes. É fácil, nós utilizamos aqui neste vídeo alguns conceitos de matemática financeira para comprovar o quão irreal este ganho. Além disso, vamos aqui propor um desafio. Betina, se você apresentar as notas de corretagem que comprovem o seu feito, eu faço uma doação de 10 mil reais. Aceita o desafio? O que vocês acham? Será que esse é um desafio que será aceito ou é uma promessa mirabolante? Valeu, pessoal! Tchau! Legenda Adriana Zanotto